Bem-vindos a Ação Nerds, eu sou o João Gustavo e a partir de agora está começando mais um Caldeirão Nerds. E a temporada 2020 começa com os melhores filmes de 2019 e agora no Caldeirão Nerds. E já sabe, essa lista é pessoal. Se você não concorda comigo, deixa nos comentários a sua lista, é melhor do que me xingar. Muito bem, Coringa! Não tem como fazer uma lista dos 10 melhores e não colocar o Coringa. É um filme diferente que evoca muito o estilo de Scorsese dos anos 70 e 80. Aliás, é que ele tornou muito mais conhecido filmes como Taxi Driver ou Rei da Comédia. E Joaquim Fênix está simplesmente soberbo como Arthur Fleck barra Coringa. Com certeza vale muito o décimo lugar na lista. Midsommar, que no Brasil se chama O Mal Não Espera a Noite. Enfim, Midsommar do Ariaster, diretor de Hereditário. Aliás, o que ele fez foi simples. Ele pegou aquele clima de Hereditário e colocou em Midsommar. Só que ele colocou de dia. Ele tem um clima que lembra bastante outra produção dos anos 70. Olha os anos 70 voltando aí. O caso agora é o clássico, O Homem de Palha. Ele tem muitas similaridades com essa obra. A direção de Aster é muito segura. A fotografia é muito bonita. E o elenco também está muito bem. É um filme diferenciado que vale, com certeza, o nono lugar da lista. A Vida Invisível. Nossa, esse foi um dos dois filmes que me fez mudar completamente a lista. Eu já estava com ela pronta. E esse foi um dos últimos filmes que eu assisti. E que filme maravilhoso. Carinha e Nós é realmente um dos grandes diretores brasileiros da atualidade. O filme conta a história de duas irmãs que são separadas pela vida. Enfim, e tem dificuldades para se reencontrar. Falando assim, parece piegas, banal até. Mas acredite, não é. A Vida Invisível é muito mais do que isso. Ela é sensível. Ela é poética. E ao mesmo tempo, é um soco no estômago. As protagonistas, Carol Duarte e Julie Stockler, estão sublimes. E entregam uma atuação que há muito tempo eu não vejo. Mas a cereja do bolo é mesmo. Fernanda Montenegro, que nos 15 minutos finais do filme, mostra porque. É uma das grandes atrizes, não só do Brasil, mas também do mundo. A Vida Invisível, maravilhoso, vale e muito o oitavo lugar na lista. Nós. Não eu, nem você, mas nós. Jordan Peele tem 100% de aproveitamento. Lançam dois filmes e os dois pelo sucesso. De público e crítica. Nós, assim como Corra, também tem aquele clima de terror. Aquele clima de paranoia. Tem muita crítica social. E tem, em Lupita Nyong'o, uma das interpretações mais sensacionais do ano, com certeza. Ela eleva o nível de atuação. E além de tudo isso, o filme também tem um plano de fundo muito interessante. E que contrasta bem dois mundos tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes. Nossa, filmaço que vale muito o sétimo lugar na lista. Se no ano tem Tarantino, com certeza ele está na lista dos melhores. Era uma vez em Hollywood. É incrível todo o conhecimento que o Tarantino tem sobre o cinema. Principalmente ali os cinemas dos anos 60 e 70. E ele coloca todo esse conhecimento e todo esse amor no filme. O Leonardo DiCaprio é um ator de TV que está tentando a carreira no cinema. E para isso, ele conta com a ajuda do amigo Brad Pitt. Paralelo a isso, nós acompanhamos a vida de Cheryl Tate. Atriz que foi covardemente assassinada no final dos anos 60. E é incrível todo o respeito e todo o carinho que o Tarantino coloca na figura de Cheryl Tate. Ele não desrespeita a atriz em nenhum momento. E os últimos 15 minutos são realmente um deleite visual. Um filmaço do Tarantino que com certeza vale o sétimo lugar na lista. História de um casamento. Olha, há muito tempo que eu não vejo um texto tão arrebatador. A história, basicamente, conta o final de um casamento. E o filme pega você de jeito. Você não consegue sentir raiva de nenhum dos dois protagonistas. Uma vez que não acerta nem errado. São apenas dois lados que se amam, mas não se entendem mais. O diretor Noah Bombach nos traz uma reflexão sobre até que ponto nós podemos perder a nossa identidade em prol do outro. Adam Driver e Cheryl Hansen tem aqui aquela que, sem dúvida, é a melhor atuação de suas carreiras. E o filme é triste, é tocante e avassalador. E vale muito o quinto lugar na lista. Lembra que eu falei que são dois filmes que me fizeram mudar a lista? Então, o outro filme que eu assisti por último é exatamente esse aqui. O Farol, de Robert Eggers. Eu amo A Bruxa, o primeiro filme dele. Mas o que ele faz aqui é elevar o nível de uma maneira estratosférica. Se você não gostou de A Bruxa, com certeza não vai gostar desse aqui também. É um filme mais de clima, mais de tensão. Onde a loucura vai tomando conta aos poucos dos personagens principais. A câmera de Eggers não para quieta em nenhum momento. Chega a ser angustiante esse filme, meu Deus do céu. Com certeza é um dos grandes filmes de terror de todos os tempos. É um filmaço, é um filmaço. William Dafoe entrega aqui uma atuação estupenda. E Robert Peckson, com certeza, vai acabar com todo o preconceito que algumas pessoas têm. Por ele ter feito. Crepúsculo. Filmaço. O Farol. Assista. Vale e muito o quarto lugar da lista. O segundo e o terceiro lugar brigaram bastante, viu? Mas o terceiro lugar é de Bacurau. Cléber Mendonça Filho traz pra gente uma mistura de western, ficção científica, crítica social. Tudo isso nos confins do nordeste brasileiro. Basicamente, Bacurau é uma cidadezinha no interior que está sendo dizimada e tem que lutar contra isso. Durante todo o filme, é dado algumas pistas do passado da cidade. E eu te digo mais. Quando você for numa cidadezinha e alguém te falar pra entrar no museu, entre. Isso pode salvar a sua vida. É um dos grandes filmes nacionais de todos os tempos, desde já. E merece muito o terceiro lugar da lista. O Irlandês, né? Três horas e meia de pura aula sobre cinema. Scorsese não é só um diretor. Ele é um mestre do seu ofício. É impressionante como ele conduz com maestria. A história de Fred Sheeran, que passa de motorista a assassino da máfia. E essa história é colocada na tela de uma maneira arrebatadora. O elenco, Robert De Niro, Al Patino, Joe Pesci, Harvey Keitel. É um elenco de primeira. Filmaço que vale muito. O segundo lugar na lista. Não podia ser outro, né? Parece clichê. Mas o grande vencedor é, sem dúvida alguma, Parasita. O diretor bom John Woo nos traz uma obra prima. Parasita é como Bacurau. Ele também é uma mistura de gêneros. Ele é comédia. Ele é terror. Ele é suspense. Ele é crítica social. Mas, acima de tudo, é um filmaço. A trama conta, basicamente, a história de uma família pobre. Que, aos poucos, vai se envolvendo com uma família de classe alta. E é só o que eu posso falar. O roteiro tem várias reviravoltas sensacionais. O elenco está afiadíssimo. E a direção de bom John Woo é primorosa. Parasita não é só um dos filmes do ano. Parasita é um dos grandes filmes da década, com certeza. E vale muito o primeiro lugar na lista. 2019 foi um dos grandes anos do cinema de todos os tempos. Comparado a 1900 e 84. E também a 1900 e 99. Foi difícil fazer essa lista. Muitos entraram. Muitos saíram. Mas eu acho que ela ficou boa. Se você não concorda comigo, deixa aqui embaixo nos comentários. Qual é a sua lista? Eu quero muito saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, já sabe. Dá aquele like. Se inscreva no canal. E compartilhe nas redes sociais. Siga a página no Facebook. Porque todo dia, ou quase todo dia, tem novidades. Exclusivas. Para vocês. Um abraço. Postei isso aí.